mais aprofundado ou mais pedagógico, na verdade nada é fora da política, nada é feito, nenhuma ação de governo deixa de ter uma intenção política, às vezes até severa, às vezes até muito dura. Mas na verdade, ou a nossa visão hoje, é que a moral cívica, a população que viveu o momento e até as pessoas hoje tem uma ilusão, porque como disciplina, que é como funcionava aquilo, a moral cívica na época, nos anos 70 basicamente, ela era uma disciplina, ou no segundo grau, no ensino antigo, no segundo grau, ensino médio, uma matéria que tinha nota e portanto era uma coisa obrigatória, o aluno tinha que basicamente ser uma pessoa voltada muito mais para o interesse da pátria do que para o interesse individual ou até coletivo, comunitário, porque a gente tem uma visão mais social da coisa. Então, eu não vejo hoje como ela vai ajudar a formação do cidadão com esse pensamento. E o que vem aqui no projeto de lei do nosso querido Antônio de Paula, ele começa bem quando ele fala que o conteúdo seria transversal. Eu acho que até aí é discutível, porque todos os professores, todos os serventes, merendeiras, o diretor da escola, os pais dos alunos, o SEC, o Grêmio, todos envolvidos num processo de formação da cidadania, eu acho isso aí válido. Mas com matéria, com disciplina, me parece que não atende às necessidades nos dias de hoje. Nós temos que perceber que a criança ou o adolescente, quando entra na escola, desde que entra no portão e entrou na escola, ele já tem que ter uma influência da escola para a sua formação plena. Por exemplo, a questão do respeito aos professores, aos seus colegas, a não provocação através do bullying, no momento em que ele está praticando esporte, ele tem realmente uma conduta compatível, solidária, tudo isso vem num processo em que todos os segmentos da escola têm que estar envolvidos. Agora, como matéria, como disciplina, repito, isso vai isolar o indivíduo, ele não vai ter realmente um convívio que a gente quer, eu acho que esse tempo passou. A moral e cívica, ela vem para muita gente como saudosa a moral e cívica, como solução para os problemas. Hoje, naquele modelo de 69, 70, não colabora para a cidadania, com certeza. Gilberto, você, professor de História, representando o CEP, o Sindicato dos Profissionais de Ensino, pode nos dar uma visão generalizada em relação à grade curricular. Hoje, a moral e cívica entraria com uma disciplina obrigatória, ou seja, como é que fica isso dentro de um mapa de ensino nas escolas? Bom, primeiro que o conteúdo da educação e moral e cívica, ele é totalmente desnecessário nesse momento. Nós já temos outras disciplinas que dão conta de debate relacionado à formação cidadã, relacionado à questão de uma formação mais republicana, nesse sentido. E, na verdade, o que a gente observa é que a retomada da discussão da educação e moral e cívica é muito mais por conta de uma demanda conservadora do que qualquer outra coisa. Eu acho que hoje, nesse momento, ela não se encaixa dentro da perspectiva de uma educação inclusiva, da construção de uma educação que seja um pouco mais horizontal e que tenha a intenção de construir cidadãos. A gente não quer construir ufanistas que vibrem pela pátria, como foi o modelo da ditadura militar. A gente quer construir pessoas que pensem a construção de um projeto coletivo de sociedade, pessoas que pensem um projeto mais humano de sociedade. E aí, pensar, colocar a moral e o civismo à frente dessa discussão, acredito que seja um retrocesso significativo. Como é que seria isso na prática? A gente tem formação de profissionais, de professores, justamente numa área como essa ou não? Não. Hoje, pelo que eu sei, não tem nenhuma graduação ou qualquer processo, qualquer formação específica para a educação e moral e cívica. Não sei de onde viriam esses profissionais, especificamente. Qual seria a formação deles e o que dariam em sala de aula. O senhor, quando dava aula em relação à moral e cívica, o conteúdo administrado seria atual para hoje? Teria que ter uma reformulação? Como o senhor olha essa realidade? Não porque o conceito, por exemplo, de família, antes de 88 era um. Depois de 88, com a Constituição e com os julgados da Justiça, o conceito de família é outro, completamente diferente. Então, já começa por aí. A família é importante nesse processo da formação plena do indivíduo em relação à ética, moral. No momento que a muda, já é diferente. Outra questão é que realmente nunca houve formação de professor para esse tipo de trabalho. Sempre eram pessoas, como no caso eu mesmo, que liam textos, que já haviam apostilas ou livretos, que tinham certas informações sobre a importância da família, a importância da igreja, a importância principalmente da pátria. E você reproduzir aquilo de acordo com o sabor seu. Alguns mais aprofundando para a direita, alguns descaracterizando quando tinham um pensamento mais progressista, mais à esquerda. Enfim, dependia muito do próprio pensamento da pessoa. Mas havia patrulhamento, obviamente, havia patrulhamento. Então, eu acho que nunca houve professor formado nisso, não há. Não haverá, porque eu não vejo como você pegar e formar um indivíduo em ética. É complicado isso aí. Isso é um processo. Não é uma faculdade para ética. Ética de quem? Servido a quem? Então, é complicado isso. Gilberto, em Brasília já há uma previsão para o segundo semestre. Outros estados, acho que Goiás também, têm um projeto semelhante. A gente pode pensar numa tendência nacional focada pós uma realidade política que a gente passa no país? Eu acho que sim. Acho que primeiro a gente tem o esvaziamento de uma discussão pedagógica mais aprofundada. Eu acho que se a gente quer discutir a formação de uma sociedade, como eu já falei, mais humana, mais solidária, eu acho que a gente tem que melhorar um pouco esse debate. Não é a religiosidade ou esse modelo de família ou esse modelo de moral que vai conseguir resolver parte dos problemas debatidos na sociedade nesse momento. E a gente vive uma demanda hoje, uma realidade hoje muito difícil, por conta dessa história de intervenção militar, por conta dessa história aqui no Rio de Janeiro, por conta dessa história de um avanço muito grande da direita em cima da formação dos professores, essa ideia de escola sem partido e tudo mais. Então, parece que está tudo muito no mesmo pacote, tudo muito próximo. E isso incomoda muito. Eu acho que é um debate que a gente tem que aprofundar bastante. Não dá para ficar preso a essas estruturas do passado, entendeu? De formação de moral e ética e cidadania. Por exemplo, eu trabalhei muitos anos para vestibular popular, como voluntário. E nós tínhamos uma matéria diferencial, além das matérias que eram oferecidas para o vestibular, que era uma matéria de cultura e cidadania. Entendeu? E vinha muito nessa diferenciação. Você trabalhar a diversidade cultural e, principalmente, a questão do engajamento social daquele aluno que estava na formação do pré-vestibular social e de que maneira ele poderia devolver aquela formação para a sociedade, entrando para a universidade. Então, é um debate, por exemplo, que é muito mais saudável, muito mais interessante nesse sentido. Vereador, o senhor que já administrou, enfim, dirigiu escolas, pode falar um pouco em relação à questão da base nacional comum. Ou seja, seguiria em paralelo ou, se fosse obrigatório, o que mudaria? A gente perderia espaço de outras disciplinas importantes? Se nós trouxemos o foco para a discussão desse projeto, eu me preocupo muito porque essa questão de uniformizar a educação, o projeto político-pedagógico é muito complicado. Eu tenho a experiência do seguinte, cada escola tem o seu DNA. Cada escola é uma escola, é uma unidade. Cada comunidade tem seu DNA. Então, há que haver um estímulo à interação da escola com a comunidade. Quando você traz a questão da moral e cívica, quais são os valores que uma criança ou adolescente traz de sua casa? Porque, como eu estava dizendo, a criança com sete anos, ela não é um vasilhame totalmente vazio. Ela já tem já um acervo cultural que precisa ser trabalhado por nós, eu não tenho dúvida. A escola tem que estar com sinergia com essa comunidade para ver quais são as potencialidades da criança, do adolescente e tentar fazer um convencimento, até procurar. Eu não nego que há valores que são, assim, quase que verticais. Por exemplo, a importância de uma criança, de um adulto, conhecer o hino nacional, eu não tenho nada contra. Mas que não seja ufanista. Eu me lembro que, quando eu era diretor de escola, era muito fácil a gente cantar o hino nacional quando chegava a Copa do Mundo. Quando acabava a Copa do Mundo, era um problema. Então, a gente tem que, e entendia-se isso, que o processo do cantar o hino nacional tem que ser antes de você conquistar a criança para entender o que é a comunidade dela. Primeiro a família, né? Depois a comunidade dela, o bairro dela, o Estado e a nação. Porque se ela entender isso aí, se ela gostar da comunidade dela, ela vai fazer um processo de agregação até chegar a gostar do país. Aí ela vai cantar o hino. Se você observar, por exemplo, num jogo de futebol, alguns Estados têm o hábito de cantar o hino nacional. Jogadores técnicos, você olha e os jogadores não cantam. Porque é um processo de pressão. Não é uma coisa que venha do cidadão. Ele não foi conquistado por aquilo ali. E jogadores notáveis. Aí você vê jogadores de outros países com a mão aqui, cantando, de maneira apaixonada. Tudo é uma conquista, né? Então, é através da conquista, do convencimento. A gente vai fazer um breve intervalo e voltamos já. Voltamos com o Rio TV Debate, discutindo a inclusão do tema moral e cívica nas escolas do Rio de Janeiro. Esse é um projeto, como a gente citou no bloco passado, que seria um pouco tendência no país inteiro. Mas ele foi retirado e caiu em desuso, né? Fica esse questionamento, Gilberto, por que voltar? Pois é, é complicado. Porque a justificativa do Itamar Franco, em 93, é justamente essa. Era uma disciplina que não se enquadrava dentro do processo político que o Brasil vivia. A gente está vivendo um processo democrático, já em contraposição ao que foi a ditadura militar, entendendo que esse modelo de disciplina estava atrelado diretamente a um projeto político-pedagógico dos militares, certo? Então, principalmente com a diversificação que a gente tem a partir do final da década de 80, depois de 84 com a Anistia, o retorno de diversos professores que saíram do país por conta das perseguições políticas, os novos projetos pedagógicos apresentados nesse período, certo? A revolução pedagógica que o Brasil passa nesse momento, ela não justificava uma disciplina tão enquadrada, tão fechada no modelo conservador. Então, realmente, a gente fica preocupado, certo? Hoje, com todo esse retorno desse debate do controle ideológico, da censura, da perseguição à liberdade de ensinar, um projeto como esse está voltando à luz. Vereador, hoje o senhor, se estivesse à frente de uma escola, teria uma justificativa pedagógica para justificar a volta dessa disciplina? Não. Eu acho que não... Eu também concordo com o companheiro. Acho que não é momento, porque... O que está acontecendo é o seguinte. Vamos pegar o exemplo interno da escola, a questão do bullying. Acredita-se que se pegar as crianças e criar valores éticos e morais, ela vai diminuir essa prática, né? Depois joga para a situação externa, fora da escola. Também atinge a escola, a questão do alto índice de criminalidade que a gente tem. Então, inventaram que você colocar morais cívicas vai ajudar a diminuir a criminalidade. Quando a gente sabe perfeitamente que isso aí não é uma falácia. É preciso que você pegue a sociedade que se comprometa a fazer um pacto. Aí eu digo, é a mídia, é a igreja, é a escola, é a família. Todos esses segmentos se reúnam e percebam que há necessidade, aí sim, de você desde muito cedo criar opções para que a criança e o adolescente possam viver em sociedade. Então você tem práticas das diversas linguagens, linguagens culturais, dança, música, enfim, práticas que são realmente agradáveis ao jovem, que ele sinta prazer. Você trazer, por exemplo, a discussão da questão de práticas esportivas, aí você vai ter o prazer do aluno estar na escola, o prazer estar vivendo fora da escola, em harmonia. Agora, no momento em que você coloca uma matéria que, inclusive, para quem estuda, para quem lê, a sua origem é altamente negativa. Eu não sou contra da maneira transversal, que você pegue, como eu disse, professores e demais atores da escola e trabalhe o processo. O senhor defenderia o quê? Um conceito genérico? Um conceito genérico. Nunca você pegar e achar que através do canto do Lino Nacional, ou através de uma postura de tocar lá, ou cantar, ou reproduzir um salmo, não tem nada contra, mas assim, não é isso que vai trazer o resgate. Mas todos esses valores, como Gilberto disse, já não estão embutidos em outras disciplinas, ou seja, como a gente conseguiria justificar uma volta? Sim, então. Isso está fora da realidade? Fora da realidade, mas é preciso também que nós, professores, entendamos o seguinte. Eu sou professor, por exemplo, não é agonhado meu, tá? De matemática. Eu tenho que ter compromisso com a cidadania. Eu vou dar o teorema de Pitágoras, vou assinar também a cidadania. Todo momento em que eu estiver em sala de aula, algum aluno tiver um comportamento fora daquilo que a gente acha ideal para o convívio social, é a gente entrar ali e atuar. Agora, se eu esqueci, fingir que não estou vendo, e apenas der o teorema de Pitágoras, realmente eu não estou colaborando para a transversalidade da formação plena do cidadão através, aí sim, da moral de círculo. Agora, como conteúdo de matéria, de disciplina, eu acho um retrocesso. Gilberto, de que forma o CEP tem uma leitura dessa situação e como seria o posicionamento do sindicato diante de uma possível obrigatoriedade por lei? Bom, primeiro que nós somos contrários por todos os motivos que eu já coloquei aqui. Não é uma matéria que construa, na verdade, ela é cheia de um sentido muito negativo para a nossa sociedade, certo? Por conta do próprio modelo que ela está atrelada e o vereador tem que explicar para a gente como é que ele vai conseguir viabilizar esse processo, porque nós estamos tendo dificuldade de aprovar concurso, inclusive, para as matérias que estão em déficit na rede, na rede municipal. Faltam professores de várias matérias, entendeu? E aí o governo não realiza concurso, então como é que a gente vai, entendeu? Já tem esse problema que é direto e objetivo. Então, óbvio que entrando a obrigatoriedade desse processo, nós, por princípio e por bandeira, já nos colocamos contrários, entendeu? Primeiro que não constrói um projeto de sociedade que nós pensamos, nós dialogamos com a categoria. E segundo, entendeu? Que a viabilidade disso, nós temos outras demandas muito mais sérias e muito mais importantes nesse momento. Ou seja, faltariam professores também para essa disciplina? Pela dinâmica em que o governo está tocando a sua gestão, acredito que sim, a gente tem uma defasagem considerável. Eu tenho outros problemas para resolver. Então, vereador, há clima para aprovação de um projeto de lei como esse que está sendo tão polêmico? Ora, em relação ao clima, eu acho até que existe por parte da nossa, da Câmara, porque a maioria é conservadora. Nós temos aí, nada de pessoal, mas é uma constatação, nós temos uma bancada religiosa muito grande. E os que não são religiosos são muito influenciados por esse discurso conservador. Temos lá talvez cinco ou seis vereadores que têm uma posição mais avançada, mas a verdade é que lá na Câmara eu acredito que seja aprovada. Agora, há um óbvio aí, que é a questão da inconstitucionalidade do projeto. Por quê? O projeto é inconstitucional porque nós estamos entrando na esfera que é exclusiva do Poder Executivo. Não compete a nós, do Legislativo, dizer que o conteúdo será transversal. Isso aí é inerente ao secretário de Educação, no caso do município. Há um ministro, no caso da União. É uma atribuição superior. É uma atribuição superior. Agora, eu acredito que porque acontece, a gente tem que dizer aqui com muita franqueza, muitos projetos inconstitucionais são aprovados. Primeiro, pela Comissão de Constituição e Justiça. Aí chega o nosso estudo lá no plenário, o que acontece? Por uma questão, às vezes, até corporativismo, você acaba porque amanhã você vai ter um outro projeto seu relevante, que aí alguém vai, enfim, acaba passando. Essa é a realidade. A gente conversou aqui que até em Brasília tem essa possibilidade do segundo semestre, ou seja, se em Brasília já tem essa previsão, o senhor acredita que vai se tornar regra? Eu acredito apesar da sua inconstitucionalidade. Só que, chegando lá, a dúvida é essa. Se o prefeito arguir a inconstitucionalidade, está resolvido o problema, para quem discorda como nós aqui, não é? Agora, se ele não arguir, a tendência dele é não arguir porque ele tem essa tendência conservadora. Então, há um projeto para precisar que a sociedade civil entre arguindo a inconstitucionalidade para realmente não entrar em prática. Então, eu lamento profundamente que a Câmara, eu respeito muito o vereador Tony Paula, uma pessoa trabalhadora, dinâmica e tal, mas é um processo viciado pela origem. Gilberto, pela sua experiência em sala de aula, hoje nós temos um grupo escolar bem diferente da minha época. Eu também estudei moral e cívica, ou seja, da época em que eu estudei. Ou seja, a gente consegue identificar dentro desses jovens interesse por essa matéria? Ah, não. Não, eu não... Assim, é bem diversificado. Você tem um avanço, uma polarização. Fazendo uma leitura geral, assim, bem superficial da sociedade, a gente percebe uma polarização na sociedade, nessa dinâmica dos últimos anos, nessa dinâmica direita e esquerda e tal, de conservadores e progressistas. Então, você tem até pais que clamam por isso. Você tem pais que clamam por isso. Mas eu acho que tem uma falta de discussão pedagógica nesse processo. Entendeu? Então, para o aluno parar para cantar um hino nacional, se a escola obrigar, provavelmente ele vai fazer. É contrariado, mas vai fazer. Entendeu? Mas o clima para essa construção de um modelo mais opressivo, um modelo mais conservador, eu não sei se é de agrado. Os alunos acho que não vão curtir. Agora, é óbvio que muitos pais têm esse desejo de que a escola resolva o problema da disciplina e resolva o problema da sociedade. A gente tem que lembrar que não é a função do professor educar os filhos da sociedade. Entendeu? Nós estamos lá para construir o conhecimento, ajudar na construção do conhecimento. Ok, Gilberto. A gente vai para o último intervalo do Rio TV Debate. Voltamos, então, com o Rio TV Debate. Vereador, a finalidade da educação é emancipadora. Ela tem combinação com esse tema, moral e cívico, ou não? Eu acho que não. Inclusive, a gente também tem que se ater um pouco aqui ao projeto, porque é o que está em discussão. Quando você olha a fundamentação que o virado dá para a proposta desse projeto de lei, ele diz assim, a ética é tratada como um tema transversal, que deve ser pensado pelos professores, eu penso diferente. Quando o aluno, seja ele um aluno, uma criança ou um adolescente, chega à escola, ele já tem valores éticos e morais. A escola vai ter que trabalhar de maneira a aproveitar aquilo que a sociedade como um tudo até a prova, mas não procurando direcionar conforme o modelo principal, mas pegando os pontos positivos que fazem com que as pessoas possam conviver, quer dizer, viver em sociedade com solidariedade, com compaixão, com apoio ao seu semelhante. Esses valores são importantes e universais, não são de um governo autoritário ou um governo democrático, não interessa. seja quem tiver no poder, todo mundo quer a solidariedade, o carinho, o amor. Então, eu não vejo como o professor inventar uma ética, porque a ética é como a gente pensa, é a ética de quem e a serviço de quem. Então, é fundamental que a escola, e nós estamos falando de escola, pegue esses valores que são trazidos lá do grupo de vizinhança, primeiro da família, depois do grupo de vizinhança, que esses alunos já trazem, carregam para dentro da escola, e aí se num amplo debate em que o aluno seja convencido, e o professor também, porque é uma cumplicidade, professor e aluno têm que ser convencidos que aquele é o melhor caminho. Não há uma fórmula, não há uma receita de bolo para você resolver o problema da ética e da moral. Há, sim, um convencimento. Se o aluno, a criança, entenderem que aqueles valores são realmente os melhores para estar em sociedade, que é o grande valor disso aí, é esse. O grande tema na discussão da moral, da ética, é fazer com que as pessoas saibam viver, saibam conviver. Então, é preciso um debate amplo, repito, de convencimento, de conquista desse adolescente e dessa criança. Gilberto, você como professor de história, qual seria o conteúdo da disciplina moral e cívica? A gente acredita que, pela falta de profissionais específicos nessa área, os profissionais como professor de história, geografia, seriam remanejados para isso. Qual seria, hipoteticamente, o conteúdo de moral e cívica na sua avaliação? Pode ser adaptado? Pode ser transformado para a realidade da gente hoje? Ou seja, falar mais sobre assuntos relacionados à nossa política, enfim, até mesmo tentar construir um novo cidadão? Bom, eu não sei o que passou na cabeça do vereador quando ele pensou no projeto nesse sentido. Assim, o nosso medo é que ele acabe indo para uma tendência que hoje tem entrado muito em discussão, que é a questão da discussão do ensino religioso dentro da escola. Isso é um debate complicado. A gente tem como princípio básico a escola como laica, até porque a diversidade religiosa hoje é ampla, e como é que você vai conseguir dar conta desse debate dentro de um espaço diverso? Que, por exemplo, eu tenho uma quantidade significativa hoje de alunos ateus. Como é que eles seriam contemplados dentro desse processo? Então, um dos pontos complicados desse projeto seria direcionar nessa questão, na moral relacionada da religião. A outra questão principal é, e é isso, na questão do civismo, entendeu? Eu tenho concepções pessoais totalmente divergentes desse modelo mais ufânico, mais nacional, enquanto em formação, em concepção de formação também. Então, eu não me vejo, por exemplo, eu dou aula sobre o hino nacional. Como professor de história, ele falava no início da república, a gente fala da construção do hino, no início do império a gente fala da construção do hino, entendeu? Então, tem toda uma discussão relacionada a isso, mas de uma maneira crítica, de uma maneira de fazer um enfoque da discussão mais pela história e tal. Agora, eu não consigo conceber hoje uma disciplina que pudesse abordar, nesses parâmetros, certo? Educação e moral e cívica de uma maneira laica e de uma maneira que viesse a construir uma perspectiva de construção do cidadão. Professor Célio Loparelli, o senhor que deu aula sobre moral e cívica tentando analisar o conteúdo do passado e de hoje, ou seja, a realidade mudou muito, o senhor já explicou isso para a gente. Qual seria um conteúdo administrável dentro de moral e cívica? Já que há uma posição de possível aprovação. É, eu não vejo assim como você fazer um, criar um conteúdo. Não vejo, como eu disse, a questão ética e a questão da moral, isso é uma, são temas que deveriam se trabalhar de maneira transversal. Não adianta criar, na minha opinião, uma matéria ou uma disciplina com esse fim. E eu aproveito para te trazer aqui o seguinte, tão logo, lá em 71, foi criado o decreto-lei para, foi editado o decreto-lei para a criação da moral e cívica, foram criados centros cívicos. Esses centros cívicos eram para estabelecer o seguinte, vejam só, eram três fundamentos que tinham que ser realmente tratados dentro desse conteúdo. O caráter como base moral, tendo como fonte Deus, é uma questão religiosa, que o Estado, depois de 88, ficou laico. Então já está defasado isso aqui. É, amor à pátria com capacidade de renúncia. Quer dizer, acima do ser humano, acima do seu semelhante, está Deus. Como você compatibilizar isso agora, como disse o meu companheiro aqui, ele tem alunos que são ateus. É complicado você botar na cabeça desse garoto que a fonte tem que ser Deus. Eu, por exemplo, sou cristão. Então, para mim, isso é fácil. Tem que ser através do diálogo. Mas se esse diálogo não convencer, como que feria esse rapaz, essa criança, no meio desse processo, né? E, por último, ação permanente em benefício do Brasil. Veja bem, a coisa realmente aqui é ufanista. E é o que vai acontecer. A vertente, na minha, no meu modo de ver, é uma vertente religiosa. O que se quer com esse projeto aqui no fundo, é realmente dar uma conotação religiosa e ufanista à questão da moral e da cifra, questão do civismo. Eu não sou contra a questão ética, moral e cifra, mas disse, é um trabalho que você não pode menosprezar o que essa criança ou essa adolescente traz de casa, traz do convívio social do grupo de vizinhança. Tem que ser um trabalho dentro da escola, com todos os segmentos realmente atuando aí. E, através de um convencimento democrático, um debate amplo entre os interessantes, sabe que são os alunos, nós, na sociedade, e nós, professores, para que realmente se chegue a um ponto. Se você formula, olha, primeiro, família, vamos discutir o que é a família. Como é que é isso? Uma discussão que já é muito dirigida. Vamos discutir o que é ética, vamos discutir o que é religião. Realmente, eu acho que um conteúdo desse, e a tendência é essa. Não é construtivo para a cidadania, na minha opinião. Entendi. Chegamos ao final do nosso debate. A gente precisa das considerações finais. Por favor, Gilberto. Não, acho que até pegando um pouquinho do gancho do que o vereador está colocando, é complicado, né? Porque você tem um risco também, dentro das condições que o projeto se encontra, de você abrir para uma tendência que a gente tem observado com muita ressalva, que é a história de você abrir para formação militar. Como é que é isso? Hoje, por exemplo, tem uma escola dentro da MAM, lá em Resende, certo? Que a diretora com problemas de lotação de professores abriu para que oficiais em formação pudessem dar aula para os alunos. Nós somos totalmente contrários, né? Porque são formações diferenciadas. Você tem projetos em Goiás, você tem projetos em outros estados que estão abrindo a escola para militares complementarem a formação dos alunos. Extremamente complicado. complicado, né? É parte muito disso. Você vai falar de família, você vai falar de ética, você vai falar de moral, mas, assim, você vai discutir a família ou você vai apresentar um modelo pronto de família? Você vai discutir a ética ou você vai apresentar um modelo pronto de ética? E será que esse modelo, ele contempla toda a sociedade e as pessoas que estão envolvidas naquela formação? Então, é um debate muito espinhoso, muito espinhoso. Eu acho que a gente não precisa dele nesse momento. Hoje nós temos disciplinas e nós temos conteúdo suficiente para que possam dar conta dessa realidade, né? De discutir a sociedade, de discutir a concepções humanas, filosóficas, discutir pedagogicamente, entendeu? O caminhar do ser humano. Não precisa, não. Acho que não tem necessidade nesse momento de uma matéria como essa, de um retrocesso como esse. Os riscos são muito grandes, né? De um retrocesso gigantesco na formação acadêmica, na formação pedagógica, certo? Dos nossos alunos. Vereador, sua conclusão. Olha, o projeto é viciado, né? Viciado pela origem. Não pode o poder legislativo avançar, inclusive pelo princípio da separação dos poderes que está lá no artigo segundo da Constituição. Então, não é atribuição nossa legislar sobre esse tema. Mas, de qualquer forma, nós temos que agir porque a minha sensação é de que isso vai ser aprovado. Não sei se vai ser arguído pelo prefeito em relação à sua inconstitucionalidade. Então, nós temos que trabalhar em cima dele. E eu vou propor à minha equipe, vamos debater para ver que emendas nós podemos fazer para melhorar. Porque eu vejo aqui, por exemplo, uma contradição. Já esqueço até a questão da inconstitucionalidade. Ele começa falando sobre conteúdo transversal, o que, embora inconstitucional, nos parecia razoável. Mas, na justificativa, ele fala de matéria, de disciplina. Essa contradição, por exemplo, que vai tentar acabar. Então, a despeito de nós termos uma má vontade com as questões que são inconstitucionais, porque nós estamos entrando na seara de outro. Eu não gostaria que o executivo entrasse na seara nossa. Isso diz lá o artigo 2º. Os poderes são independentes e harmônicos. Temos que trabalhar em harmonia, mas nunca avançando o espaço do outro. Então, nós vamos propor emendas para tentar melhorar o projeto porque corremos o risco de ele ser aprovado. Muito obrigado pela participação de vocês. E o Rio TV Debate fica por aqui. Até o próximo encontro.